Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui num lugar inusitado para mim. Estou aqui em São Paulo, no coração da Avenida Paulista, no Parque Trianon, em meio, cercado de árvores aqui. Eu não conhecia esse parque grandioso, são 49 mil metros quadrados de natureza. Isso é fantástico, numa cidade tão cheia de concreto como São Paulo. E nós estamos aproveitando aqui para responder perguntas ao vivo com alguns dos nossos alunos. E hoje eu tenho o prazer de responder aqui a pergunta da Suzana. Para mim é uma honra, professor Wallace, estar aqui com você. Eu sinto muito grata e muito feliz. Estou um pouco nervosa, mas muito honrada, porque aprendo muito com você já faz mais de um ano. A minha pergunta é a seguinte. Como na prática podemos estar abertos, atrair e vivenciar a sincronicidade e as infinitas possibilidades nos mais altos níveis no nosso cotidiano, sem que pensamentos sabotadores do tipo Será? Acho que é uma viagem da minha cabeça. Esquece isso, foca no mundo real. Nos invada e faça desacreditar que sim, o universo funciona perfeitamente. E tudo que acreditarmos e ancorarmos nosso sentimento e emoção se realizará. Seria apenas orar e vigiar? Seria meditar diariamente para alcançarmos outros patamares de consciência e foco? O que mais eu posso praticar para atingir meus objetivos de forma integral? Suzana, a sua pergunta é longa, mas é fantástica. Você fala sobre sincronicidade, você está falando sobre sincronicidade e sobre como se empoderar no dia a dia para que você possa obter os melhores resultados que você realmente deseja. Então, a primeira coisa que eu diria para você é que isso requer um treino. Nosso cérebro precisa ser treinado. Imagine que você passou a vida inteira dentro de uma cultura que lhe diz que você não é capaz disso, que você não é capaz de fazer aquilo, que as coisas são complicadas, são difíceis, ou que desacredita em conhecimentos que hoje são científicos muito bem embasados. Então, a gente tem uma cultura exatamente onde a experiência nossa, mais íntima, mais profunda, nem sempre é levada a sério. Então, as pessoas não estão acostumadas a acreditar no seu sentimento mais profundo. E aí termina que você fortalece essas crenças limitantes, e à medida que você fortalece as crenças limitantes, você vai obtendo aqueles resultados associados a essas crenças. No entanto, à medida que a gente treina o cérebro, e aí o treino requer a vivência. E você me falou há pouco que você imaginou essa situação aqui em janeiro passado. A gente está em novembro. Em janeiro desse ano. Então, nós estamos no mês de novembro. Então, isso significa que você se conectou ao campo quântico de intencionalidade. Ou seja, o universo está te devolvendo uma resposta, exatamente a resposta que você está tendo desse momento aqui, é uma resposta à sua pergunta. Ou seja, é a gente desenvolver essa confiança, e a gente pôr em prática diariamente. Então, é fundamental que a gente esteja pondo em prática. Ou seja, o exercício é o exercício e a observação. E que isso seja feito sem nenhuma expectativa. Porque quando a gente cria a expectativa, a gente tende a trazer as crenças limitantes de volta. A gente traz o medo. Será que isso vai dar certo? Será que é assim? Será que não é? Então, a gente termina contaminando o processo. Entendeu? Então, é aquela coisa. Entrega. Entrega. Joga a intenção e diz, vamos ver o que é que vai acontecer. E aí você vai observando os resultados. No entanto, mesmo que você não obtenha exatamente aquilo que você quer, é importante você vivenciar a experiência. É aquela lógica que a gente diz, olha, mira o mais alto possível. Bota a tua meta o mais alto possível. É que mesmo que você não chegue lá, mas o caminho que você percorreu já vai fazer sentido para você. E vai ser de muito aprendizado. Entendeu? Então, à medida que a gente vai trazendo essa perspectiva para a nossa vida, a gente vai percebendo que, à medida que a gente... É como um instrumento que precisa ser afinado. Um instrumento bem afinado, você vai ouvir as notas com perfeição. Mas aí tem um processo de afinar o instrumento, você tem que desenvolver a sua vida. É um treino também. Você vai ter profissionais que têm uma capacidade extraordinária. Você dá um toque e ele diz, olha, não está na afinação correta. Às vezes, a maioria das pessoas não estão percebendo aquilo. A pessoa treinou muito a mente, treinou muito o cérebro para isso. Então, é muito importante que a gente entenda que a realidade que a gente está vivenciando é uma consequência. Materializou, né? É que nós estamos manifestando algo que nós criamos interiormente. Então, é muito importante o investimento na qualidade das nossas emoções, na observação dos nossos pensamentos. Aquilo que você falou na sua pergunta, orar e vigiar é assim. É estar olhando, quando você acorda, quais são os seus pensamentos dominantes? Quando você vai dormir, quais são os seus pensamentos dominantes? Durante o seu dia, quando você está comendo. Às vezes, eu me pego comendo com a cabeça lá, não sei onde. Eu digo, mas eu estou aqui comendo. Mas a nossa tendência é devagar, é buscar outras realidades, entendeu? Então, é estar no momento presente. Quanto mais a gente está no momento presente, nós estamos na nossa integridade ali, naquilo que a gente está fazendo, a gente pode observar os resultados com clareza do que nós somos naquele momento, entende? Então, é uma prática, é um exercício. É um exercício de desapego também para não querer controlar a realidade. Não vou fazer isso, e vai ficar ali querendo controlar as coisas. Essa tentativa de controle também, ela termina contrariando o que você quer obter. Então, quanto mais você solta, ou seja, confia, confia e vai vendo, né? Ou seja, mira longe, pensa alto. Você acostuma a pensar alto, sempre pensar alto, pensar grande, né? Você imaginou em janeiro estar aqui comigo, com o Amit Goswami, nesse evento que nós vamos realizar agora, esse final de semana em São Paulo, e as coisas estão acontecendo, né? E as coisas estão acontecendo. Então, você tem uma prova concreta, a sua pergunta, ela está sendo respondida por você mesmo, pelo que está acontecendo nesse final de semana aqui, tá bom? Então, confia aí. Bola para frente. Ok? Então, gente, imagine se você está vivendo algo desse tipo em sua vida. As sincronicidades são as coincidências significativas. Elas são uma resposta ao que nós somos. De certa forma, o que nós estamos vivendo na nossa vida são sincronicidades. A questão é, você está atento às sincronicidades da sua vida? Para a medida que você treina seu cérebro, você pode fazer disso uma experiência diária, uma experiência de transformação, uma experiência de autoconfiança e de evolução, tá? Então, espero que você tenha gostado aqui dessa TV Saúde Quanto ao vivo, aqui com essa pergunta magnífica da Suzana. E aguardo você na próxima TV Saúde Quanto, que vai ser também uma pergunta ao vivo. Nós temos outras perguntas bem bacanas aqui. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!